Desde que os cientistas descobriram que há milhões de anos atrás existia uma raça de répteis gigantescos chamados dinossauros, várias pessoas ficaram encantadas com a ideia de ver esses monstros pré-históricos travando batalhas épicas. E graças aos poderes mágicos do cinema, o público que queria ver essas lutas colossais puderam ter seus sonhos realizados. E a grande pergunta da vez é, quais foram as melhores lutas e batalhas de dinossauros no cinema? Bem, no Arquivo Sauro de hoje vamos listar quais foram as maiores e mais espetaculares batalhas. Mas antes disso, uma pergunta. Você gosta das batalhas travadas entre o exército e os monstros gigantes que vivemos falando aqui no canal desse legendário? Se sim, você vai se amarrar no jogo que está patrocinando esse vídeo, World of Tanks. World of Tanks é um jogo grátis para PC com mais de 100 milhões de jogadores no mundo. O jogo possui mais de 600 tanques de guerra, tanques leves, tanques médios, tanques pesados, caça-tanques e artilharias. Tudo de bom, explosivo e mais um pouco. Sempre tem um jeito novo de jogar o jogo. Você pode sair dirigindo por campos abertos, escalar montanhas, se esconder em florestas, correr pelo deserto e em zonas urbanas industriais. Junte-se aos seus amigos, faça um plano, crie estratégias em mais de 40 mapas diferentes. E com o servidor local que o jogo possui, você pode jogar com o mínimo de ping possível no Brasil. World of Tanks possui grande inspiração e fundamento histórico para criar os tanques de guerra da forma mais autêntica e fiel à realidade. Tu vai se sentir no comando de um tanque de guerra de verdade. E com a experiência acumulada, você vai poder fazer modificações e upgrades no seu tanque, criando um verdadeiro monstro de metal. Então, o que você está esperando para travar suas próprias batalhas épicas de tanque com seus amigos? Chega mais e faça o download de World of Tanks agora mesmo no primeiro link na descrição. É batata! E se liga no agrado, durante o registro, utilize o código TANKMANIA para ganhar 7 dias de conta premium, 250 mil de crédito, o tanque de guerra Tier 5 Excelsior e você também poderá jogar 10 batalhas com cada um dos tanques premium Tiger 131, Kernel B e o T-34-85M de graça. World of Tanks! Baixe agora e eu te vejo no campo de batalha! Ok, vamos lá! A lista de melhores lutas e batalhas de dinossauros do cinema! Começando pela número 10! Espinossauro contra Tiranossauro Jurassic Park 3 Essa é uma luta controversa que rolou no terceiro filme da franquia de Jurassic Park. Depois do avião dos protagonistas baterem na vela óssea do Espinossauro e cair no meio da floresta da Ilha Sorna, eles se deparam com o Tiranossauro se deliciando com um trouxa-sauro aí. Não satisfeito com o aperitivo que já tinha, o Tiranossauro inventa de perseguir os humanos e acaba dando de cara com o Espinossauro. É a primeira luta entre dois gigantes predadores da franquia e é muito demais! A polêmica em questão é porque o Espinossauro ganha a luta quebrando o pescoço do Tiranossauro. Matando então o dinossaurinho queridinho da franquia, apesar de felizmente esse não ser o mesmo Tiranossauro do primeiro Jurassic Park. A Rex com certeza teria quebrado esse pato escamoso aí! Eu tenho as minhas teorias do porquê do Espinossauro ter ganho essa luta, e você pode conferir as minhas ideias no Arquivo Sauros sobre quem é o Espinossauro. Número 9 Alossauro contra Nasuto Ceratopo Battle at Big Rock Depois dos acontecimentos de Jurassic World Reino Ameaçado, os dinossauros começaram a recolonizar o planeta que um dia foi deles. E nesse curta-metragem começamos a ver as consequências da presença dos dinossauros nesse mundo habitado por humanos. Uma família em um parque de trailers testemunha a luta entre um Alossauro contra dois Nasuto Ceratopos que protegem seu filhote de ser devorado por esse leão jurássico. O clímax da luta envolve o Alossauro desistindo dos Nasuto Ceratopos e partindo para tentar devorar a família de humanos. É aterrorizante, principalmente quando vemos que o Alossauro quase consegue comer geral enquanto estraçalha o resto do trailer da galera. Lembra até um filme de monstro gigante. Eu queria que tivesse mais disso na franquia. Excelente curta-metragem! Número 8 Estiracossauro contra Gwande, o Alossauro, o Vale de Gwande Um grupo de cowboys tentam capturar o Alossauro Gwande, porém eles são surpreendidos pela presença de um estiracossauro. Sem alternativa para confrontar a criatura, o grupo de cowboys são obrigados a soltar Gwande, que parte para sentar adentado no estiracossauro. A luta é demais, principalmente porque a animação em stop-motion foi feita pelo lendário Ray Harryhaus. E se você não sabe quem é esse lindo homem, saiba que ele fez incríveis animações em stop-motion para vários filmes. Desde discos voadores até os mais diversos monstros, incluindo os dinossauros em o Vale de Gwande. Eu tô ansioso pra falar mais sobre esse filme no Desmaratonando sobre os clássicos filmes de dinossauros. Número 7 Centrossauro contra Tiranossauro, Prehistoric Beast Nesse outro clássico com dinossauros animados em stop-motion, temos um centrossauro de boa dando um rolê em paz querendo comer umas plantinhas, porém nem tudo são flores nesse bosque. Malandramente como um assaltante aqui no centro, um tiranossauro segue o centrossauro até que o chifrudo herbívoro encontra um cadáver de Edmontossauro. Aí o tiranossauro parte por ataque surpresa. Pra um filme em stop-motion, essa batalha é estonteantemente muito boa. É dramática, sombria e assustadora. Vários documentários de dinossauros dessa época usavam imagens desse curta-metragem. Eu pessoalmente descobri esse curta-metragem em um dos meus CDs interativos de dinossauros que eu jogava quando mais novo. Excelente luta! Pra superarem isso aí, precisou Steven Spielberg fazer o primeiro Jurassic Park em 1993. Mas até isso aí acontecer, Prehistoric Beast de 1985 tinha a melhor luta de dinossauros até então. Número 6 Aladau e Gonodonte contra o Carnotauro Dinossauros da Dajnai Depois de sobreviverem ao impacto de um asteroide, uma manada de dinossauros são perseguidos pelo maléfico e aterrorizante Cornossauro. Digo, Carnotauro. E no clímax do filme, o Carnotauro encurrala a manada, porém Aladá toma a frente e começa a soltar o seu famoso urro de dinossauro brabo. Em vez de só devorar geral, o Carnotauro fica com medo do rugido de cachaceiro do Aladá, principalmente quando geral começa a rugir junto. Mesmo aterrorizado com os berros, o Carnotauro, que está com uma fome de troglodita, decide atacar um enguanodonte teimoso que não está seguindo Aladá. Aladá parte para o resgate e temos uma batalha épica cheia de dentada, rabo na cara, mas que por algum motivo o Aladá não usa a mais famosa arma de um enguanodonte, o esporão afiado na mão. Se ele tivesse usado essa arma, ele ia finalizar com um Carnotauro que nem o Robocop finalizou o Clarence no primeiro filme. Mesmo assim, é uma luta bem divertida. Número 5 Blue contra Indoraptor Jurassic World Reino Ameaçado Nesse capítulo da saga Jurassic, o Dr. U cria um novo dinossauro híbrido com o propósito de ser usado como uma arma de guerra. É mais óbvio que esse bicho escapa e começa a tocar o famoso terror, aterrorizando os protagonistas como um personagem de um filme de horror clássico. E antes que ele pudesse devorar o Owen e a Maze, a Blue chega para resgatar os humaninhos em uma luta cheia de adrenalina e rasgação de couro. Eventualmente, a Blue consegue derrotar o Indoraptor, fazendo o monstrão ser empalado pelos chifres de um crânio de tricerátopo. Eu acho o máximo essa cena porque ela me lembra muito uma finalização de Mortal Kombat. Blue Winch Fatality Número 4 Mamako contra Tiranossauro, King Kong de 1933 Esse é um clássico. O gorilão da Ilha da Caveira parte para resgatar a jovem Anne Daryl de um tiranossauro de postura completamente errada em uma das primeiras batalhas entre duas criaturas pré-históricas do cinema. Abençoado seja o magnífico Will Sobrien por ter dado vida a esses dois monstrões com a ajuda do Stop Motion. Algumas pessoas podem achar essa cena datada porque o filme é de 1933, mas, ei, já parou para pensar que essa cena inspirou vários cineastas a darem vidas às suas histórias com dinossauros. E outra que, além de ser uma das primeiras batalhas entre duas criaturas pré-históricas no cinema, essa cena possui o possível primeiro Fatality da Sétima Arte. Já é o segundo Fatality desse vídeo e não será o último. Número 3 O que é melhor do que um gorilão lutando contra um tiranossauro? Um gorilão lutando contra três tiranossauros. Apesar de que, tecnicamente, esses dinossauros são, na verdade, a evolução do tiranossauro. O, então, Vastatossauro Rex. A porradaria é demais. As criaturas se jogam de um lado e para o outro. Kong enfia uma pedra na cabeça de um dos Vastatossauros, enquanto o outro tenta desesperadamente comer a Anne Daryl. Eles acabam pendurados em uns cipóis, mas a melhor parte mesmo é a homenagem que o filme faz ao clássico de 33. Quem é fã do filme clássico percebe de cara que o Kong e o Vastatossauro fazem a mesma coreografia da luta do original. Simplesmente espetacular. Número 2 A batalha contra Indominus Rex, Jurassic World. Nesse filme, alguém teve a brilhante ideia de juntar tudo que tem de perigoso num dinossauro para criar esse monstro híbrido chamado Indominus Rex. E como de costume, óbvio que esse bichão escapa. E para detê-la, o esquadrão de Velociraptors parte para a dentada. Ok, com o esquadrão derrotado, agora só resta um dinossauro que pode quebrar esse monstrão aí. Isso mesmo, é a nossa querida Rexie. Ela parte para a porrada contra Indominus e quando todos pensávamos que ela ia ser derrotada, a Blue aparece para dar aquele help, mas mesmo assim, a Indominus só conseguiu ser derrotada graças à fome bizonhenta do Mosasauro. E isso foi uma verdadeira Guerra Jurássica. Antes de comentar a luta número 1 dessa lista, vamos dar algumas menções honrosas. Wandi contra um elefante. Precisa falar mais? É um alossauro lutando com um elefante circense. Alossauro contra estegossauro encaminhando com dinossauros. Esse é um lendário confronto entre duas das mais famosas espécies do período Jurássico. Simplesmente demais. Velocipastor contra ninjas. É, é isso. Sem comentários. Ok, agora vamos lá. Número 1. Quando tudo parecia estar perdido para os protagonistas que estavam tentando fugir do parque, a nossa querida Rex aparece do nada e abocanha o Velociraptor e uma das maiores surpresas da história do cinema. Como ninguém viu ela entrando, como ninguém sentiu as vibrações desse bicho chegando, eu não faço a menor ideia e nem quero saber porque essa cena é incrível demais para eu ficar fazendo essas perguntas desnecessárias. A luta é bem realista. Quando a Rex taca o Velociraptor no resto do esqueleto de tiranossauro, dá para sentir o impacto da porrada. E o rugido final com o banner caindo? Não tem como. Dinossauros ainda são demais. Mas eram há milhões de anos atrás e continuam até hoje. E aí está a lista de melhores lutas de dinossauros do cinema. O que você achou? Quais são as suas lutas de dinossauros favoritas? Tem alguma que deixamos de comentar e que você queira compartilhar com a gente? E o novo filme Jurassic World Dominion? Tivemos um confronto épico entre a Rex e o Giganotossauro? Onde você encaixaria essa luta nessa lista? Joga aí nos comentários e como sempre, vamos trocar a famosa ideia. Curtiu esse vídeo? Então por que não compartilha com a galera para ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário, por que não dá uma checada? Temos certeza que vocês vão curtir pra caramba. É isso, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho